O comandante do Batalhão da Guarda Presidencial se apresenta ao Presidente Lula, presta as honras militares e agora ele vai acompanhá-lo até a tropa para que seja passada em revista. Isso se dá, como você pode ver, as margens ali do espelho d'água do Congresso. Integrantes das três forças estão ali alinhados para esse momento do cerimonial de posse presidencial. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas e bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. São 16 horas e 36 minutos desse 1º de janeiro na capital federal. Tchau. 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 Tchau.